Pito para o Jantar No outro dia fez pito para o Jantar Quando me convidou eu até fiquei louco Fui a casa dela e comi-lhe o pito todo Quando me convidou eu até fiquei louco Fui a casa dela e comi-lhe o pito todo Bem, quando convidam para comer pito Eu digo-vos uma coisa Eu digo-vos uma coisa Eu não vos digo é nada É para mim Comi o pito da vizinha Estava bem temperado Comi o pito da vizinha Estava bem temperado Comi o pito na cozinha Comi na sala e no quarto Comi o pito na cozinha Comi na sala e no quarto Comi o pito da vizinha Estava bem temperado, comi o pito da vizinha Estava bem temperado, comi o pito na cozinha Comi na sala e no quarto Comi o pito na cozinha, comi na sala e no quarto Hum, que cheirinho, eu vou agarrar-me à panela e comer mais um bocadinho A minha vizinha gosta de cozinhar, no outro dia fez pito para jantar A minha vizinha gosta de cozinhar, no outro dia fez pito para jantar Quando me convidou eu até fiquei louco, fui a casa dela e comi o pito todo Quando me convidou eu até fiquei louco, fui a casa dela e comi-lhe o pito todo Oh vizinha, valha-me adeus, tu estragas-me com tantos mimos E estou a dar a comer pito todos os dias, fico mal habituado, fico, fico Comi o pito da vizinha, estava bem temperado Comi o pito da vizinha, estava bem temperado Comi o pito na cozinha, comi na sala e no quarto Comi o pito da vizinha, estava bem temperado Comi o pito da vizinha, estava bem temperado Comi o pito na cozinha, comi na sala e no quarto Comi o pito na cozinha, comi na sala e no quarto Comi o pito da vizinha, comi o pito da vizinha, comi na sala e no quarto Comi o pito na cozinha, comi na sala e no quarto Comi o pito na cozinha, comi na sala e no quarto Obrigado.